Caralhinho, se você não acredita em mim, pô. Eu acredito. Vem, vem aqui, ó. Se ag... Aqui, ó. Agacha aqui. Burn home! Burn home! Agora mama, né? Você ia subir ali, ó. Por isso que eu não falo com tua gente. Perdi queda, perdi queda. Não falo com você, pô. Não, eu ia te dar o totem real ali, pô. Agora mama, porra. Caiu queda, caiu queda.